Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem. E será enorme, se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz. De ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. E agora a florir penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para morrer. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, é preciso a chuva para poder sorrir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, é preciso a chuva para poder sorrir. No próximo ano.